Estou a te dar mesmo uma dica, nunca ia responder Estou a te ver mesmo só na foto Suruba, fizeste intenso por quê? Por causa da mulher mesmo, bazaste assim Mas também não estragou Sinenga, vamos lhe matar com alicate do bo Fogo, lembro mesmo desse dia como se tivesse sido ontem Nome desse pico é Cada E você, o meu pincho Porque cada coloquei um pico de pincho Foste! Suruba! Suruba! Eu sou um bandido, eu sou um f*****, eu sou uma Katsuki Conozco no Nintendo, eu sou um bom, eu tenho um Sasuke Dá um boi de medo, batemos tudo até o Sottsuki A estrope pausada, temos um Sasori mano da Hidori Aqui o Tenda é todo o tempo, tem que ser copiado e se tu se encore Não andamos com a guarda, andamos com a espada e andamos chapada E tá-xon fodido mata, coleta e tida com a espada Aqui tem papel e oi que não morra para se com a espada Manete e dar a basa no ser rapido com cara Pegamos canoa fumando com noa beja me enboa Dama xizuni, lhe demon boni saeme imponi Na-ngatuna da bem burra lhe demon boni fico bech curra Na-ngatuna se pode o naruto e lhe batila budira o na inata Nenga tamendo da boca ali comigo batalhou com nata Oita tobe meto camoe mano rala no moto xe soe O pé de pica conspico dessa forma que ele te consue Cata xa guento cacuzo mali matamo com parafou Matamo com parafouzo Oi, já tu vai ficar cansado? Fala agora onde é que tá o suruba? Já te falei que não sei, caraça Eu sei muito bem quando é que você tá mentindo Tem certeza mesmo que ela sabe Essa é voadora, toda voadora conhece um suruba Já te falei pra nunca mais me chamar de voadora Calma gata, fica calma Já que me chamaste de gata, agora vem ver minha gata Não gosto de ter que matar a pessoa, é? Porque eu adoro Kakashi, tô aqui preocupada com uma situação É com o suruba, né? É isso mesmo, ainda bem que você sabe É, eu sei muito bem quem que tá ali da corrida Tanta corrida no suruba, fez que? Xê, você é bem fofoqueira, não sabe Engravidou então, dá uma doença e bem mal Tá ali da corrida Sabe, quero que faça o quê? Chama todos, reúne Vou conversar convosco Achei esse mapa no bolso dela Tem lá o contato do suruba Eu te falei, voadora é voadora Diz aqui que ele tem Konoa, vamo Xê, vamo como? Andar, ô ro Xê, você escuteiro da jová Deixa só de ser preguiçoso e vamo Mas se é Konoa, não devia me indicar Konoa Atenção, seus cocôs Tem uns gajos à procura do suruba À procura de mim? És tu mesmo, K2 Fiz que? Você sabe muito bem Vamo lá eles, encontrem antes que eles vos encontrem O nome deles é Atatsuki Vamo Akatsuki, Kota Ilai das porra, é a... Nintendeste? Vamo Oh Kakuzo, não achas que demoraste muito? Olha Kakuzo, vou te matar Xê Justo me agarraste Concluído Um já foi Ah, já acabaram? Xê, isso não tá de doer Perguntei se já acabaram Não, te espetamo do coração Como é que não tá aí vivo? Já me partiram o coração em bode mulata Achas que isso vai me doer mais? Esse é símbolo Você é o suruba? É meu, eu vou te bornear Vem tentar Não, você papo da maduta Nathalie fala assim Oi, vai se arrepender muito mal do que você fez Mas você tá sozinho Quer mesmo ouvir se mentir? Oi, vem a desconta Xê, vou tá cagá Ida, mete o suco agora Já lhe mete Agora vou partir o monenga Xê, tudo isso Técnica me bate, se bate Xê, se que me como? Xê, agora eu vou te apresentar o pico Xê, agora você vai sentir tudo o que eu senti O nome desse pico é cada E você é um pincho Agora quem sabe porquê? Xê, porque cada coloquei um pico de pincho Suruba sensei Cacuzo, então, regressem agora Ah, chefe Logo agora que chegou, mãe, só pra bater Regressem agora, temos prioridades aqui Acho que já vai começar o xinguilamento Vamos bazar Fogo, queremos bater esse latão de puxinho Não me olhe assim, eu ainda vou voltar Devias até agradecer porque eu poupé esse leixo Eu não lhe matei bem Xê, né? Cota, já vai bazar, fala já tuas últimas palavras A primeira vai ser teu hino Vou tão com sério, minha filha Não namora com as rebris do mundinho Antes namora com um memeiro Eles têm mais futuro Mas colhe bem um memeiro Se for um memeiro assim como essa merda Não faça isso Esse não tem futuro Na vida Nem na morte Sim Antes namora o bardeado 2001 É bonito, gostoso E muito engraçado Às vezes não toma banho Mas eles não cheiram mal Sim Agora você, Jorge Para de comer muito, meu filho Você tá tão gordo Que pra te tirar foto A pessoa tem que ficar bem longe Pra você se enquadrar na imagem A tua foto tem que ficar em duas páginas Pra te ferem completo Isso faz, achamos bonito Então, meu filho Começa a correr Joga bola e faz exercícios Tá bem, chefe Por último Skamaru Meu orgulho Você sempre me agradou Mas eu vou te dar um conselho, meu filho Mostra aqui Para de ver Aqueles vídeos que você vê de noite Antes de dormir Xê, Cota Como é que você sabia disso? Eu sei muita coisa Que você nem faz ideia É, Cota, tá bem Já falaste muito Tá aqui na night Fumo night Yeah, tranquilo Se ele sabia Assim, quem mais sabe? Esse moço fez isso pra quê? Dando, Shikamaru Fui lá lhe buscar Me choto Eu não tenho lá tempo Pupatambi Ficam lá chorar vocês Pau, vou matar esse gajo Caraça Sapato do boica Faca da cozinha Jamba no peito Esse puto Vou lhe fazer Da boluzinha Não te agarrei Pensei até que nesta Coragem de vi Coragem que teve é você Tá a pensar o quê? Hoje mesmo é que eu vou te mostrar Vai ver Não vou te correr Não vais correr? Então deixa a mente apresentar o beco Eu não sou com o janguinho Volta aqui, Shé Ou estás a correr Que não é a Joutybody Já picaram o beco Ué Uá Tá na tua vez Agora vai Uma piadinha pra você morrer feliz Sabes por que é difícil Dar tiro num preto? Porque é um tiro Isso sabe tão bem Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Xerenguei a sangue da tua mãe Mataste tua mãe Também não me importa Aquela teia já me irritava E agora que estás aqui Vou aproveitar e vamos ver Se vão picar o dedinho também Na minha mãe Filho tamanho Técnica me agarraste Concluído Se vai me matar Vai me matar Você que veste pra mim Te matar Agora Eu é quem vou te acabar a vida Uma lousa